Conheci minha vizinha Em seus braços vou sonhar Eu a quero, ela quer Você vai ser minha mulher Em seus braços vou sonhar Sei que você é gostosa Você é maravilhosa Sinto tesão por você Você é bem gostosinha Na cama bem safadinha Eu jamais vou te esquecer Você é bem gostosinha Na cama bem safadinha Eu jamais vou te esquecer Quero só você pra mim Não me deixe sofrer assim Eu te peço por favor Quero dormir com você Quero ouvir você gemer Na cama fazendo amor Quero dormir com você Quero ouvir você gemer Na cama fazendo amor Ai Rosiane Rosiane Meu amor Você é bem gostosinha Na cama bem safadinha Onde você for eu vou Eu vou Você é bem gostosinha Na cama bem safadinha Onde você for eu vou Rosiane 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 Meu amor Você é muito safada Gostosa Maravilhosa Eu vivo completamente Apaixonado por você Você é bem gostosa Você é bem gostosinha Na cama bem safadinha Nunca mais vou te esquecer Nunca mais vou te esquecer Quero só você pra mim Não me deixe sofrer assim Eu te peço por favor Quero dormir com você Quero ouvir você gemer Na cama fazendo amor Na cama fazendo amor Quero dormir com você Quero ouvir você gemer Na cama fazendo amor Rosiane 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 Meu amor Meu amor Você é bem gostosinha Na cama bem safadinha Onde você for eu vou Eu vou Você é bem gostosinha Na cama bem safadinha Onde você for eu vou Rosiane 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 Meu amor Você é bem gostosinha Na cama bem safadinha Onde você for eu vou Eu vou Você é bem gostosinha Na cama bem safadinha Onde você for eu vou Eu não desisto nunca de você Meu amor Saiba que eu sou completamente Apaixonada por você Maravilhosa Gostosa Ai Delícia Ai Amém 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 Amém